Pra quem não se lembra do caso da Daniela Pérez, ela era uma jovem atriz global, filha de uma novelista, de uma teledramaturga que era a Glória Pérez, tá viva até hoje agora e com saúde. Daniela é assassinada durante a gravação de uma novela em que ela era uma das atrizes principais, ela é assassinada por um colega de elenco, um ator, colega de elenco, barbaramente, assassinada a golpes de tesoura. Esse ator e a esposa matam a Daniela a golpes de tesoura e depois simulam amizades com a família, dor, luto, até que descoberto. Bem, esse casal cumpriu pena, já está livre da condenação, cada qual foi pra seu canto, caíram no ostracismo que lhes era merecido, porque não se tem que dar mesmo holofote pra psicopata, eu sempre disse isso aqui, e agora tá sendo feito um documentário sobre o assassinato da Daniela. A peculiaridade é a seguinte, deles participam vários protagonistas depondo, dando as suas declarações ao longo de um docudrama. E uma dessas protagonistas é a Glória Pérez, que perdeu a filha barbaramente e não cansou incessantemente de procurar por pistas e de batalhar pela condenação dos assassinos. Glória Pérez depõe alguns trechos do documentário e ela exterioriza sua dor compreensível, ela como mãe, tá certíssima, a dor é indizível, é contra as leis da natureza, você perder em vida um sucessor, um filho, um ente querido, o mais querido dos entes, é contra as leis da natureza, é uma dor indizível. Glória Pérez tá certinha, como mãe, quando dá a versão dela dos fatos, dá a versão apaixonada dela dos fatos, dolorida dela dos fatos, e não quer ouvir o outro lado, e não admite que o outro lado seja ouvido do documentário. ela é mãe, de mãe se aceita tudo, em dor se aceita tudo, só que do ponto de vista jurídico ou mesmo ético jornalístico, essa postura de só ouvir uma parte não é bem aceita e nem é correta. Repito, a mãe, em luto, tem todo o direito de não apoiar, não querer ou mesmo vetar a imagem dos algozes, dos carrascos de sua filha. O que não é possível é, num trabalho jornalístico sério, que se privilegie todos os ângulos da notícia, não se dê vez e vós pra estas versões antagônicas, pras partes de um mesmo conflito. O puro justiça, ainda que seja estranho falar em justiça pra psicopata, mas é justiça pra todos, por justiça os autores do homicídio bárbaro deveriam ter sido ouvidos, até que para que a posteridade entendesse o erro, procurasse minorar exemplos futuros de tamanha falta de empatia social, de tamanha falta de remorso, de tamanha falta de consideração pelo ser humano, que foi o que essas pessoas demonstraram por ocasião do homicídio da jovem, talentosa, e bela atriz Daniela Pérez. Mas eu não acho que ocultando um lado da história se vá preservar a memória de ninguém. Deveria ter ouvido sim os autores do homicídio. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.